Salve galera, Douglas Bullet e Naracobais, um vídeo aqui para o canal de Life After. E seja muito bem-vindo aqui a mais um gameplay do canal. Hoje a gente vai continuar aqui as missões do caderno, ok? Eu já fiz algumas missões aqui praticamente automático, vou explicar para vocês como que faz elas, ok? Então se você está chegando no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo e barque também as notificações para você não perder nenhuma novidade, beleza? A gente parou aqui, deixa eu ver... A gente já fez tudo isso daqui, não, não, agora não. Então a gente vai lá, tem a profissão também para a gente poder estar escolhendo. Eu vou ver certinho qual é a melhor profissão que está aqui nesse servidor. Mano, eu estou quase pegando o logger, estou quase pegando o logger, mano. E aqui eu falei que eu não pegaria, porque aqui o farm está sendo muito bom, tá? Os outros já estão caindo também. Beleza? Ó, essa missão aqui é para a gente coletar os itens da caixa de correio, beleza? Aqui, mano, muitas pessoas estão com dúvida. Perguntou lá no grupo do WhatsApp, se você não está no grupo, está aí na descrição, beleza? De como completar esta missão aqui, tá? Está pedindo para a gente ver a coleção aqui no Index. Você vai clicar nesses quatro pontinhos aqui, tá vendo? E está vendo aqui esses quatro pontinhos do lado do mapa? Você vai clicar aqui e ali, Index, você vai selecionar esta parte. Na hora que você abrir, já vai concluir a missão, beleza? Você só está pedindo para você abrir esta parte aqui. E aqui são as suas conquistas e tudo mais. Conforme você está tirando foto do zumbi que vai ter missão também. Ó, os mapas ali, beleza? Então, é bem simples cumprir esta missão aí. Se caso você está com essa dúvida, deixa aí nos comentários aí para eu saber, beleza? Agora, a próxima é para a gente estar indo lá em Fall Forest e tirando a foto de um zumbi. É isso mesmo. Vamos lá tirar a fotinha. Ó, tem... Tocar um piano. Pera aí. Ah, pera aí. Ah, mas eu não tenho piano não. Tenho que ver depois quem tem um piano, beleza? Vamos voltar lá. Pera aí. Tirar daqui. Agora, vamos lá para a Fall Forest para a gente estar tirando uma foto desse indivíduo aí. E eu gostaria também de mandar um salve aí para o Jonas, que é o parceiro aí do canal, é o Dark Core, né? Muito obrigado aí pelo seu apoio. O WG Golfinho, mano. Parceirão aí, assinou Dark Parceiro, mano. Muito obrigado mesmo. Grande salve para vocês, hein? Feliz que vocês estejam gostando do conteúdo, beleza? Vamos aqui em Fall Forest. Chegamos. Agora, só vamos caçar aqui um zumbi e tirar uma foto dele. Dá uma olhadinha. Tomara que seja rápido, tá? Porque, mano, está bem difícil aqui, cara. O pessoal está tudo... Achar carne, essas coisas, está bem difícil aqui no mapa, mano. Vamos dar uma explorada por aqui. Quando achar um zumbi, eu apareço com vocês. E, galera, é o seguinte. Tem um zumbi específico, tá? Não é esses zumbis ali. Eu fui lá perguntar para o Vini lá. Eu estava tirando foto, não estava indo. E tem que ser esses zumbis aqui da mochila, beleza? Nessa área que eu marquei aqui, sempre tem bastante zumbi. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu só achar um local aqui para eu poder tirar uma foto dele com segurança, né? Deixa eu ver aqui. Eu acho que está bom. Vamos tirar uma foto dele. Toma cuidado, porque ele é agressivo, tá? Não sei se vai ficar muito longe, cara. Aí, está muito longe, mas parece que foi. Beleza, foi. Não precisa estar tão pertinho dele. Então, é isso mesmo. Grande salve aí para o Vini, mano. Obrigadão aí. Conseguimos concluir aí a missão. Vamos ver qual que é a próxima. Deixa eu só ir para o local seguro aqui. Ou você pode estar esperando dar aquele alerta de zumbi que tem um ataque, não tem? Que aparece um monte de zumbi e fica mais fácil deles aparecer. Ou você vem nessa área que eu vou mostrar no mapa, que tem bastante zumbi nessa área que eu marquei aqui, ó. Beleza? A dificuldade 3 se encontra bastante deles aí, sem esperar aqueles 30 segundos lá para aparecer mais zumbis. Beleza? Vamos ver qual que é a próxima missão aqui. Ah, galera. É o seguinte, mano. Não completou ali porque a gente precisa fazer a eliminação dele, beleza? Caraca, agora que eu fui ler o negócio ali, ó. Eu deixo escondido aqui. É sempre bom você deixar ali que aparece a missão. Então vamos... A gente precisa fazer a eliminação de um mochileiro. Caraca, é pior que... Ele só aparece à noite. Vamos ver se tem algum aqui, mas eu acho que ele só vai aparecer à noite, tá? Vou ter que esperar outro aparecer aqui. É isso mesmo, ele só vai aparecer à noite, tá? Nesse local aqui tem bastante deles, mas eu vou ter que esperar escurecer para a gente estar concluindo essa missão aí. Tinha um monte aqui, né, galera? Vou ficar no área segura aqui esperando... Deixa eu ver se aqui deu para subir. Vou ficar esperando escurecer... Ó, vou naquela outra pedra. Aquela outra pedra é melhor. Vou ficar esperando escurecer aqui para a gente fazer a eliminação dele, tá? Para a gente estar concluindo essa missão. Mano, por isso que é extremamente importante você acompanhar os vídeos aí, mano. Para a gente ir aprendendo, tá? Porque você vê que são coisas bem específicas aí que você tem que fazer. Se você não se atentar, acaba ficando com dificuldade, beleza? Então é isso. Eu vou esperar escurecer e já volto com vocês. Aí, perfeito. Anoiteceu. Vamos procurar aqui os zumbis. Pensei que eles já iam aparecer alguns aqui, tá? Para falar a verdade. É só dar um rolezinho que eles já vão estar por aqui. Ó, o mochileiro já tem um ali. Vamos lá fazer a eliminação dele. Pronto. Agora sim, concluímos. Dropou uma coisa aí para nós. Perfeito. Agora deixa eu ir para o local seguro. Para a gente poder ver qual que é as próximas missões aqui, beleza? Deixa eu ir para cima daquela pedra de novo. E galera, eu estava vendo aqui, conversei com o Vini aqui também. Essa missão aqui, que apareceu agora, é para a gente estar coletando, beleza? 4 carnes aqui, e depois produzir uma comida, beleza? Então vamos fazer esse procedimento. Deixa eu... Mano, está chovendo aqui pra caramba, mano. A gente vai ter que procurar ali 4 carnes, aqui em Fall Forest, beleza? Vamos fazer esse procedimento e depois assar essa carne aí, beleza? Então vamos lá. Então já cumprimos ali. Só coletei só uma só. Deixa eu ver se foi. Só coletei só uma só, tá galera? Agora está pedindo para a gente produzir. Vamos aqui em uma cabana, para ver se já dá para produzir o item, tá? Mas eu não tenho aqui as 4 carnes necessárias para poder estar produzindo. Então vou atrás de mais, beleza? Tem essa cabana aqui, que dá para a gente poder estar usando ela. Vamos dar uma olhadinha aqui, não é mesmo? O personagem fica lento aqui, que essa chuva está há bastante tempo, mano. Quando você quer a chuva, ela não aparece. Está vendo? Dá para a gente usar esse daqui. Está pedindo para a gente fazer esse e tal. Só que a gente precisa de 4 carnes. Vou lá buscar mais as 3 que estão faltando, ok? Caraca, mano. Foi bem chato aqui de... Não para de chover, está tempestade ali. Está vendo o raio, mano? Está tempestade ali, não para. Vamos produzir agora o que está pedindo ali. Bem, eu já tenho madeira aqui o suficiente. E vamos produzir o que está pedindo, tá? Olha lá, 10 segundos. Perfeito! Ficou pronto e concluímos aí a missão. Agora vamos clicar aqui no caderno de missões para ver o que está dizendo. Olha lá, concluímos. Beleza? Deixa eu clicar aqui. Espera aí, vamos comer logo isso aqui que eu estou com fome, mano. Cadê ele? E concluímos aí a próxima missão, beleza? Que era para comer ali o produto. A carninha. Concluímos. Então ficou aí, beleza, galera? Concluímos mais uma página aí. Vamos pegar aqui as missões. Oh, ganhamos uma bolsa. Isso mesmo, para a gente poder estar evoluindo. Fórmula Shared e muito mais, mano. As próximas aqui, ó. Ah, a gente precisa evoluir. Vamos voltar lá para mostrar aqui para vocês como é que funciona. Vamos lá. Voltei aqui para a camp, beleza, galera? Vamos clicar aqui. Ó, está pedindo para a gente evoluir a mochila para o level 2. Eu já estou aqui na frente. Isso aqui eu ensinei para vocês lá. Espera aí que vamos falar aqui com ela aqui. Ó, lá na Hope 101 também tem, tá? Essa loja aqui, ó. Beleza? Mas se estiver na camp fica mais fácil. Opa, o personagem começou a andar sozinho. E essa é a segunda opção, beleza? Colocaria expandir. Vamos ver se concluiu. Beleza, concluiu sim. Isso mesmo, ó. Bem fácil. Essa daqui. Ah, isso aqui é para a gente produzir a mesa de reparo aqui, ó. Tem lá na Hope 101 também, tá? É nessa bancada aqui, ó. Eu vou lá na Hope 101 e eu mostro. Beleza? Essa, a gente já produziu no vídeo anterior, a bancada de reparo, ok? Então a gente já produziu essa bancada aqui, perfeito. Por isso que está contando ali. É porque como eu já sei onde faz as coisas, eu já venho fazer, cara. Aí conta a missão. E aqui a profissão do dog, mano. E aqui a profissão do dog, mano. É isso mesmo, cara? Vamos dar uma olhadinha lá na... É Matilda, eu acho que é o nome dela. Vamos lá para a Hope. Essa daqui é para a gente aplicar em uma camp. A gente já fez também isso. E depois reparar uma caixa. É, depois a gente... Para fazer uma reparação. Então vamos lá na Hope 101 falar logo com a menininha. Mano, esse barato da profissão do cachorro... É novo a experimentar essa médica profissão. Eu sei que dá para selecionar lá umas coisas dele, né? Vamos lá para a gente ver. Ficamos aqui na Hope. Está tendo um evento ali de coletar material. É bom você também fazer esse evento, tá? Cara, aqui é muito lagado. Olha isso daqui. Esse monte de coisa que tem no mapa aqui, mano. Nossa. O celular que é fraquinho, laga tudo isso aqui, cara. Só pegar e vir direitão, tá? A Matilda vai estar no lado direito ali, ó. Mas eu vou mostrar aqui já a área da Hope, ó. Que eu falei para... Aí, ó. Carregou. É a mesma coisa, tá? Só que, mano, eu não gosto de vir na Hope aqui porque é muito lagado. Muito lagado mesmo, cara. É doido. Nossa senhora. Aí dá para fazer esse evento. Pode ver que tem uns carinha que está colocando ali, ó. É você ganhar uma pontuação ali e evoluir também o diary, né? Vamos conversar aqui com a Matilda. Bem, então parece que é isso mesmo. É... Tem um certificado ali para... É... De profissão do cachorro, né? Deixar... Opa! Deixar agente profissional. Então vamos colocar aqui essa segunda opção para ver. Ó, vamos ver aqui. O primeiro é o cão de resgate. Ele pode dar avisos ali do inimigo. O segundo é que cão de busca, que pode trazer recursos. E o terceiro que é cão de terapia. Pode mostrar os seus talentos. Cara, eu vou escolher a segunda opção aqui. Ah, dá para clicar aqui e ver o que cada um produz. Ó, a exclusiva skill aqui. Vamos ver. Ó, esse daqui foi que nem eu disse, né? Tipo, você pode especificar os itens de qualidade que deseja. Que seus caras tragam para você. Isso pode ser travado ali. É conforme o amor atende aos requisitos. Ah, tipo, eu acho o nível que você tiver de amor ali com o cachorro, né? Essa outra opção aqui de cima, ó. Deixa eu ver. Seu cão dirá quantos inimigos você encontrará quando houver algo perigoso por perto. Isso pode ser desbloqueado. A mesma coisa ali, com o amor do dog. E por último... Opa, skate, mano? Seu cachorro pode brincar de skate em locais seguros. Ah, cara, eu vou escolher essa aqui, então. Qualquer coisa depois a gente muda. Sendo que para trocar de profissão agora custa mil gold, ó. Custa mil gold. Então, é... Pense bem aí qual que você vai preferir, ok? Vamos ver aqui se concluiu. Concluiu, concluiu tudo. Ficou faltando alguma coisa? Pera aí. Isso aqui... Ah, eu já usei a bancada de reparo. Deixa eu pegar aqui. Eu vou mostrar... Ó, comida pro dog. É isso mesmo? Boa, mano. Sucesso. Eu vou mostrar lá pra vocês como que a bancada de reparo é ali. Que você constrói ela, tá? Ou na camp. Aí ela vai direto pra sua caixa de correio. Mano, deixa eu logo lá na camp. Lá, que aqui tá muito lagado. E pra você reparar o item, você vai vir nessa bancada, né? Que é aqui que tá... Pra eu mostrar ali onde craftar. E vai pedir pra você reparar o item. Aqui nessa primeira opção é pra reparar. Aqui desmontar. E aqui energizar, tá? Aqui... Caramba, dá pra gente reparar essa use? Legal, legal, legal. A gente ganhou essa use aí. Eu vou colocar pra reparar ela aí só pra mostrar, tá? Ó, que dá pra gente reparar a arma. Delicado aqui. Ah, ela não tem a opção de reparar delicado, tá? Então conseguimos aí. E logo que você fizer isso, vai subir aqui a tarefa concluída, ok? Então é isso. Essas próximas missões aqui eu vou deixar pro próximo vídeo pra não ficar muito longo, tá? Mano, mas praticamente a gente já concluiu tudo aqui, ó. Tô falando, a maioria daqui a gente vai concluindo automático, jogando mesmo, beleza, galera? Então eu espero que vocês tenham gostado. Se assistiu até aqui, deixe seu likezão no vídeo. Se é novo, se inscreva no canal e acompanhe aí a playlist que vai tá na descrição. deste vídeo, beleza? Então um grande abraço e fui!